A polícia prendeu duas pessoas que assaltaram passageiros de um ônibus no município de Rosário do Capete. Outros dois suspeitos ainda estão sendo procurados. E como esses bandidos, esse quarteto, agiu? As mulheres, são dois casais, tá? As mulheres ficavam no ponto de ônibus, na estrada e davam o sinal. No momento em que o ônibus parava, os quatro subiam e anunciavam o assalto. Por telefone, o delegado Ataíde Alves, ele tem outras informações, acompanhe. O roubo a ônibus ocorreu na cidade de Rosário, na noite do dia 13 de agosto. E foram quatro os autores. Eles agiram da seguinte forma. Ficaram na parada de ônibus, dois homens e duas mulheres. E as mulheres deram com a mão, pediram parada ao ônibus. E aí, o ônibus parou, eles entraram, os rapazes entraram, as mulheres voltaram. E aí, no percurso, eles anunciaram o assalto. Então, levaram celulares, levaram dinheiro. Foi instaurado uma enquete policial. Uma das vítimas reconheceu os suspeitos. E nós tivemos informação também de que um deles, que é o João Lennon, já era foragido, já era procurado lá no município de Brejo Grande. Então, nós representamos pelas preventivas dos quatro. Duas pessoas foram presas. O João Lennon e a companheira dele. Ainda estão foragidas duas pessoas. Mas, esperamos que nos próximos dias, consigamos realizar essas prisões. Para fechar o inquérito com todo mundo preso.